Enquanto você não souber, não tiver essa intimidade com o que é, com a natureza real incondicionada, é impossível você ter intimidade com o restante, porque você ainda está isolado, está separado, está fragmentado, está dentro dessa mente adquirida ainda. Enquanto não souber o que é, enquanto você não saber quem é você mesmo, que na verdade nem você tem, nem eu, nada, mas só para comunicar, mas enquanto você não saber quem você é, não se conhecer mesmo, não ter essa intimidade com a realidade que somos mesmo, vai ficar nisso, né? Você fica ali tateando no escuro, pisando em ovos, fica o tempo todo ali, né? Muitas vezes até se segurando para não ter uma reação, por isso que essa observação penetrante, passiva, não reativa, é que tem segurado a onda, né? Porque ela te dá condição de não ter uma reação inconsciente, inconsequente. Enquanto você está nela, você está no estado de atenção e não tem a reação, mas ainda é um cálculo dentro da própria natureza condicionada, né? Dessa natureza irreal e condicionada que a gente, essa pessoalidade que a gente durante muito tempo acreditou ser ela. Então a gente está descobrindo aí, né? Atirando os véus, vamos ver. Quem sabe uma hora a gente saiba quem somos nós, né? Mas no real, não essa... O falso a gente está vendo, né? Está conseguindo perceber essa estrutura, todo falso, mas a balança fica ali, né? Pensa, porque você só consegue ver falso, falso, falso e o real não se apresenta. E aí a gente fica aí, né? Fica aí, tamo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.